O deputado Sineval Roque fez o da tribuna na manhã desta quarta-feira. Deputado, qual foi o teu, sua participação na tribuna da Assembleia Legislativa? Foi sobre a visita da nossa presidente Dilma, que chegou ontem ao Cariri, lá no aeroporto regional do Cariri, onde estavam recebendo lá o governador Cid Gomes, nosso presidente da Assembleia, Zezinha Buqueque, Domingos Filho, deputado Sineval Roque e Camilo Santana. Foi muito importante essa visita, porque é mais uma visita onde a presidente demonstra cada dia a preocupação com as obras da transposição do rio São Francisco. Então, desde Vazeiro, o governador acompanhou até o município de Jati, aí retornando do município de Jati, no começo da tarde, nosso governador chamou a mim, que estava esperando por ele no aeroporto, para que a gente fosse visitar algumas obras. Visitamos algumas obras, entre elas, o Centro de Convenções, que vai ser inaugurada amanhã, na quinta-feira, é uma obra muito importante para o Cariri, para a economia do Cariri. O Centro de Convenções, que denomina com o nome de ministro, o Wilson Gonçalves, uma pessoa que foi muito importante para o município do Grato, foi prefeito, foi deputado, enfim, uma pessoa que pôde ajudar muito a região também do Cariri. Depois, vamos visitar as obras do seminário, onde lá a encosta do seminário é uma obra muito importante. Lá tem um vulcão, e acabou criando-se outro vulcão, e que vai ser feito por de arriba, vai ser fazendo a encosta, então vai ser também feita na praça, na urbanização, todo saneamento básico do seminário, enfim, quer dizer, uma obra que vai custar por volta de R$ 23 milhões. Inclusive, essa obra está sendo construída também em campo de futebol, com todo o equipamento, uma pequena bancada, alambrado, testiário, enfim. São obras que são prioridade que o Grato, com certeza, já vinha buscando a realização dessas obras há muito tempo. Também visitamos a delegacia, visitamos a Policlínica, tanto do Grato quanto do Juazeiro, e foi uma tarde de visitação das obras no município do Grato, que não são poucos. E o Grato hoje reconhece o governador sítio como o governador que mais obras levou para o município do Grato. E há algum tempo, o nosso governador vem fazendo isso, não só no Grato, mas na região do Caribe. Por isso a gente tem a satisfação de ajudar, apoiar esse governo pelas realizações de tudo que ele vem fazendo, de prioridade, de necessidade, para a região do Caribe. Então essa visita é mais uma demonstração que o governador Cine Gomes trabalha, não só para a Zona Norte, como se pensava alguma, mas trabalha em todo o Estado do Ceará. Em cada município do Estado do Ceará tem uma obra do governo de Cine Gomes. E por isso a gente tem o prazer de trabalhar nessa casa, aprovar os projetos, buscando apoio, Rambeira Praquê, para ter o governador, a continuidade desse trabalho, que vai ser muito importante para o futuro do nosso Estado. Obrigado.